Opinião Pois a gente está começando o quinto mês desse 2018 e ao contrário do que se previa ainda lá no ano passado que estaríamos agora iniciando um tempo de recuperação da economia brasileira o que se vê é que ainda há muita escuridão para a gente enfrentar pelo caminho porque na contramão da anunciada recuperação da economia depois da derrubada da presidente Dilma já lá em 2016 todos os indicadores divulgados na semana passada gritam que algo está mesmo muito errado na propaganda do governo e no que tenta nos fazer acreditar a imprensa amiga pois o anunciado rombo fiscal de março de mais de 25 bilhões de reais foi simplesmente o maior da história para provar que o prometido ajuste fiscal não passa mesmo de conversa para boi dormir A taxa de investimentos então de 1,17% do PIB que aliás também já é um dos menores produzidos nos últimos anos é a menor em 50 anos a confirmar que a crise serve mesmo como desculpa para piorar os serviços públicos que já eram precários e claro a cobrar preços cada vez maiores de quem cada vez menos pode pagar a produtividade do trabalhador também despencou com o avanço da informalidade ao contrário do que se dizia da reforma trabalhista e hoje essa informalidade abraça mais de 30 milhões de trabalhadores no país além disso o desemprego avança e já atinge mais de 13 milhões de brasileiros enquanto a pobreza extrema conta 16 milhões de nativos E o pior de tudo isso é que todas as projeções sobre o crescimento da economia foram e seguem a cada dia sendo rebaixadas ainda mais como a comprovar que ainda estamos vivendo a maior tragédia da história dessa nossa nação de botucudos É ainda mais difícil quando a gente lembra que todas as projeções lá no primeiro mundo indicavam que esse 2018 veria o Brasil caminhar para ser a quinta maior economia do mundo Mas a realidade é que a nossa República de Bananas vive sua autodestruição comandada por um consórcio de ladrões E o resultado disso tudo é que os empregos ficam cada vez mais escassos O futuro das próximas gerações parece condenado porque os investimentos em educação, segurança e saúde, por exemplo estão sofrendo de inanição e porque milhões voltam rapidamente ao limite da miséria E enquanto o povo sofre, a ignorância, o preconceito, a intolerância e o desrespeito às diferenças são elementos que compõem ainda mais uma tragédia que não está nem perto de chegar ao fim E enquanto segue sua sina de sofrer o povo brasileiro vai tocando sua vida de gado Povo marcado, povo feliz Povo marcado, povo feliz O povo brasileiro vai tocando sua vida de gado